Nesse dia 22 de novembro, dia do músico, da música e de Santa Cecília, padroeira da música e dos músicos, a Escola de Música Josino Frazão realizou uma live para celebrar a data. Professores e estudantes tocaram sucessos nacionais e internacionais como forma de valorizar os profissionais que vivem e que são amantes da boa música em Caxias. Essa pequena homenagem é para fazer lembrar dos nossos antepassados que passaram pela Escola de Música, que criaram, fizeram grandes músicos. É um patrimônio mundial a música e Caxias é berço de grandes músicos, famílias de músicos. A música faz parte da vida de todos nós, desde o princípio do mundo, desde o início. Deus, quando veio ao mundo, trouxe a música junto com ele. E a mensagem que eu passo aqui para os colegas de música é que continuem contribuindo na forma de crescimento desse segmento, que é a música, que é muito forte aqui na nossa cidade. A Escola de Música Josino Frazão existe há 43 anos em Caxias e já contribuiu com a formação de muitos músicos que hoje atuam no mercado. A escola que funciona no anexo do Ginásio de Esportes, o governador João Castelo, está com inscrições abertas. Quem tiver interesse pode estar nos procurando ali no anexo do Ginásio de Esportes ou através das redes sociais da Escola de Música ou da Secretaria de Cultura. Vai até quantas inscrições estão? Olha, nossas inscrições estão abertas e vai até ali dia 15 de dezembro. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também homenageou os músicos. Essa banda aqui, hoje, é dia do músico. A gente estava aqui desde o início, animando e segurando toda essa população. A banda Lira é uma banda que foi criada em Caxias, que todo evento está presente. E hoje é dia do músico. Hoje, como dia do músico, eu quero dar todo o respeito, toda a alegria, toda a satisfação. E dizer a cada umzinho muito obrigado por ter feito e fazer parte desse governo que possa segurar. São pessoas que estão conosco no Carnaval e todos os eventos valorizando em Caxias. Obrigado.